Eu, o seu incrivelmente lindo e felpudo amigo Groover, vou reger uma sinfonia musical muito tocante. Maestro! Ah, o maestro é eu. Ah, essa melodia sempre me deixa muito empolgado, muito feliz. Feliz, feliz, feliz. Essa melodia sempre me deixa muito, muito, muito zangado. Começou zangado! E essa musiquinha, linda de andar, sempre deixa esse maestro aqui, com muito... Ah, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi. Essa melhora sempre me deixa com medo. Tomara que aquela louca. Deus. Eu sou muito triste. Eu não quero ser triste. Triste, muito triste. Ai, como eu estou triste. Não, 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 não. Não, alguém me deu nesse marido. Não, 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 não. Já chega, já chega de tanta tristeza. Eu não aguento mais. Parou! Ah! 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 Toda essa emoção me deixou com muita fome. Acho melhor ir no César fazer um lanche. Ah! E muito obrigado pelo grande apoio emocional.